Eu tinha um companheiro por não rir, de ferreria, mas lhe dava com boiada desde mais dois rapazinhos. Fomos buscar um boi bravo no campo do estraiatim, era vinte e oito quilômetros da cidade de Batim. Nós chegamos no tal canto, cada um seguiu pro lado, ferreirinha foi um pouco, resumou muito a cismar. Já era de tardezinha, eu estava bem cansado, não encontravam ferreirinha, nem o tal foi arribado. E olha, vistei o povo que vinha, vindo assustado, sem a lei, sem ninguém, fui meu que tinha se dado. Encontrei o ferreirinha no mar neste engavetado, tinha caído no fogo e andou pro campo arrastado. Quando ali, sem ferreirinha, meu cora não se despeis, eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez. É o navar, ele por nome, chamei duas ou três vezes, eu odeio que estava morto pela sua palidez. Pra levar meu companheiro, veja o quanto eu padeci, amarei ele no peito e no mar me suspendi. Cheguei meu cavalo embaixo e na cara o pau de si, e com o capo do capisco amarei ele de mim. Saí pra aquela estrada tão triste, tão amolado, era um fim de meio de junho, seu corpo estava gelado. Rebulava meia noite e quando cheguei no popado, deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado. A morte deste rapaz vai porque eu, ninguém sentiu, deixei de lidar com o gado, a minha inclinação sumiu. Quando eu lembro esta passagem franquiza, vida reviu, parece que a friade da flosca ainda não saiu.